Já que aqui estou Se sobrar peito Depois de mil melodias Depois de tantas palavras Tantas terras, tantas estradas Tantas noites, tantos dias Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um país Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um país O Algarve manda em baile Toquei a duves na beira E em trás dos montes Aprendi a bombar Como se é preira Mundo fora Dei abraços Nos Açores E na Madeira Deixei amigos do peito E em casa canta e neira Viva quem canta Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um país Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um país Trago nos dedos malhões Do quei rondas de caminho No Douro aprendi chaneiras Dancei as chulas no minho No Alentejo No peito fica o peito Da planície de cantar Viva quem canta No voado colhi o jeito De um país por inventar Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um país Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um país Cantei no alto de um monte Num trator Ou num celeiro Para vinte ou vinte mil E das palavras fiz viveiro Para quem canta por cantar Pouco mais se pediria Mas quem canta para sentir E para explicar-se E para ser Pensem só Quanto haveria Ainda por dizer Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um país Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um país No peito vai-me um país No peito vai-me um país